Música Na ponta, Caio Rangel, vai passar o Marcos Martins, o Caio Rangel faz o cruzamento, ela passou o chute do Bruno, espalma a Volpi! Bruno Santos na finalização, boa defesa do Volpi, do Santo André, a décima segunda foi essa aqui do Bruno, de pé direito, obrigando o Volpi a fazer mais uma boa defesa. E o fazer homenagem, olha só que bela jogada agora do Bruno Santos, levantou a segunda, e tentativa! Olha só que jogadaça do Bruno Santos, caneta né, cruzou. A gente está vendo o lado mais forte ofensivo do Santo André, é justamente o esquerdo né, com o Minho, e com o Bruno Santos, o lateral, que fez chover ali naquele lado. Na sexta-feira em casa contra o Santos, e aí imagina que o Santos possa até mandar um time reserva. Olha essa bola perigosa, vai cruzando a pequena área! Vamos rever ó, cruzamento do Bruno Santos, e o Ramon achou o Fraga, o Minho tentou, passa e conseguiu, vem cruzamento do Bruno Santos, que bola perigosa! Minho e Bruno Santos estão destruindo ali do lado esquerdo, realmente a defesa do Novo Horizontino está tendo trabalho! Estão, e mais a vitória sobre o Sporting Cristal, na estreia da Libertadores. O roubo de bola agora do Bruno Santos, ele vai avançando, leva para a entrada da área, atravessou, Caio Rangel do Lime, ele já pegou bem de fora da área, tenta de novo o Volpi! E aí, para não permitir fora da disputa da bola. Tenta vir aí o Santo André, Bruno Santos, joga lá dentro, olha o desvio do Ramon! Não pôde recomeçar o jogo rapidamente. Bruno Santos com chance para o cruzamento, manda lá dentro para o Marino, dividiu quase que ela sobe! Aí o lançamento, cortou lá em cima o Rodrigo, fica com a sobra o Bruno Santos. Aí o Luceno aperta, o Santandré consegue sair jogando. Minho para o Ramon, passa errado pelo meio ali, o Santandré recupera. Bruno Santos, aí tenta arrancar do Caio Rangel, Thiago Marques parte aqui pela esquerda, o Caio Rangel vai levando! Se manifestar nas redes sociais, hashtag Paulistão Noi, Premier! E chega bem o Santandré, Bruno Santos no cruzamento na área, tem desvio! Minho! Tocou para o Bruno Santos de primeira, cruzou na área e o toque de... Na primeira finalização aí, Paulo Nunes, uma primeira boa chegada do jogo foi do Ramalhão. Bom jogada aqui pelo lado esquerdo, o Bruno Santos passando, dando profundidade ao jogo e o Alan Raul estava preocupado com essa jogada. Tocou a bola para o Minho, mandou para o meio, a chegada do Bruno Santos, ganhou a jogada do Bruno Santos, perdeu o ângulo, então ele levanta na área. GG de capa! Mais um início do jogo, agora outra vez, ele sobe... Música 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 Aí GG, inverteu a jogada, chegada é boa para o Bruno Santos arriscar, a bola sumiu demais, foi em bola. O Bruno Horizontino, na última rodada, Bruno Santos, bola volta para ele, tenta um tapa à frente, GG, Minho, tenta avançar, volta no Bruno Santos, outra vez para o Minho. É do time do São Paulo, pelo Crespo caiu. E eu acho que é onde ele rende mais, ali ele conhece tudo da posição, pelos títulos que conquistou. Aqui o André tenta afastar, Minho apara aqui o rebote, Bruno Santos. Aí o Thiago Marques, paramos que ela não deixa, Daniel Alves. Luciano e Vitor Bueno disputam por ali, substituições do São Paulo, ainda não há uma vó acontecendo nesse momento. Minho gira contra o Arboleda, que conseguiu o Desale, era a sua tira da Camigélia contra o Miranda. Na dividida, na sequência, a zaga do São Paulo afasta, Bruno Santos. Novo Fiat Mobi Tracking. Aquela olhada, assim, para o Elinho, né? E o xerifão, Bruno Santos, arranca lá pelo lado esquerdo, faz a abertura. Thiago Marques saiu da área, fez a finta, dá até para bater, dá até para bater, pé direito, para fora. Uma bela arrancada do Bruno Santos. Bola rolada para o Bruno, preparou, olha o levantamento, dominou o Thiago, tentou o chapéu, sai do gol, Luiz. Tique Vieira, vai sozinho contra o Bruno, jogo de ombro, jogo de corpo, melhor para o Bruno. Chega para cortar o Dirceu, Patrick, tentava o domínio, foi esperto agora o Bruno Santos. Dá sequência na jogada. No com o Bruno, arrumado, o time do São Bento na defesa, a ultrapassagem aí do Vitinho. A sobra ficou com o Bruno Santos, saiu o Xará, mandou para a área, flutuando, a bola mergulhou. Agora espirrou o taco do Ramon, na primeira participação dele na partida. A abertura de bola, esse é o Matheus Santos, dentro da grande área, boa marcação. O Prominho trabalha com o lateral Bruno Santos, quando chega, quando apoia, apoia bem. Cai no Dirceu, camisa 10, pode rolar aqui embaixo para o Bruno Santos, o lateral chega cruzando de primeira. Não deu para o Bicário. O Henry estica a bola no ataque. Toca de cabeça, Bruno Santos, uma vez. Gabriel Menino não consegue o domínio. Minho, pela segunda vez, tem condição de finalizar livre lá no segundo pau. Bola tocada pelo alto, o Ramon tentou o domínio, o Henry tira, tira mais ou menos. Palmeiras pega o Santos na quinta-feira, depois tem a ponte preta. O atacante para na meio do Palmeiras, 1,92m, está aí com a camisa do cara, entre 42. Zé Rafael, tenta dar a saída. Rafael Elias divide, perde para o Bruno Santos. Eles estão sendo lançados para mostrarem o que um dia já fizeram na base. Sai jogando, Daniel, a intensidade continua da equipe do Santo André. Bruno Santos coloca na área, Muralha! Que bola venenosa! Jogou um veneno para o meio da área, o Bruno Santos veja o Muralha. Vai recuando, vai recuando, essa bola vem dentro, ele sobe, deu um tapinho. A partida em andamento, está indo a 8 o Santo André. Calma, calma, calma. Mas é apenas a primeira equipe ali fora da zona do rebaixamento. Olha o toque de cabeça, bola para fora. E as duas principais chegadas do jogo até agora são do Santo André. Você viu que a bolinha pintou, já a gente informa, na primeira fase da edição passada do Campeonato Paulista. Boa recuperação. Bem, amigo. Quem sobe? Bruno Santos. Zonhama. Dispara o Lucas Silva, o lançamento. Muito mais ali para o Bruno Santos. E a tranquilidade do Fernando Henrique. Silva se movimenta um pouco mais. Tentativa de lançamento era para o Lucas Silva. Silva, dois na marcação, Lucas Silva. Acabou parando ali no Bruno Santos. Vai se defender bem como tem se defendido o Santo André. Eles não avançam para fazer pressão na saída de bola do... Bruno Santos faz o corte. Arminho. O bala não chega nele. Bruno Santos. Tenta sair da marcação. Vai para o chão. É puxado. Falta a favor do Santo André. Para colocar a área. Ei, já falei aqui. Mais uma vez aí. Lucas Silva. Épico. Teremos o tão desejado banco de reservas. Mais tempo para escantos entre as duas equipes na história do Paulistão. Três vitórias do Santo André e apenas uma do Mirassol. Você viu que a bolinha pintou. Rede balançou mais uma vez lá no Clássico. Palmeiras 2, Santos 2. Mais um do Caio Jorge. Agora de pênalti. Olha a bola colocada na área. Subiu o Ramon. Também do Mirassol, né? Que acabou tendo que fazer a falta ali na intermedia. Daniel está pressionado. Recupera o Minho. Tenta o toque. Lateral. Próprio Minho na cobrança rápida. A reposição com o Bruno Santos. Ramon fecha pelo meio. Cruzamento. A bola vem na segunda trave. Veio para o Fernandinho. Já dominou. Ele pisa na bola. Tem habilidade. Levou vantagem. Fernandinho. Fernandinho. Moura. São 13 gols sofridos já, né? Comparando aí todos os líderes. De vantagem. Olha a cobrança. Bola alçada na área. Quem desvia. Bola chega na segunda trave. Pra porra. Uma bola completamente perigosa. Rondando ali a frente do gol do Fernando Henrique. Matheus Anderson. Aí a confusão. Tem a chance. A finalização. Foi carimbado ali na finalização. O Bruno Santos.